Fala galera, eu sou o Melo e você está no canal Modo Camera Games Estamos iniciando aqui uma nova sessão no canal Que é a de platinas E começando com essa garapinha aqui Que no momento está por 65 centavos Pra você que gosta daquela platininha fácil de 10, 15 minutos Esse aqui é um joguinho com investimento lá embaixo E caso você não queira pagar pelos jogos Nós temos aqui no Modo Camera Games Vou deixar o link aqui na descrição pro nosso grupo no Whatsapp O Aluguel de Contas de Platinas Fáceis É uma continha onde você vai pagar 10 reais apenas Vai ficar 5 dias com a conta E nela vão ter inúmeros jogos de platinas Entre 10 minutos a 2 horas Agora vamos lá Esse joguinho aqui, ele é... Não sei ter muito o que falar dele, né? Mas vamos lá Ele dura em torno de uns 15 minutos pra platina Ele é bem tranquilo Porém em alguns momentos do jogo Ele exige um pouquinho de se acostumar com ele Mas você seguindo esse guia A platina é certa Então pessoal Vamos lá pra gameplay e pra sua platina Em 15 minutos Vem, vamos lá Vamos lá Vem, vamos lá Vem, vamos lá Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.